E ao vivo pela internet de Bruxelas, o repórter João Pedro Neto tem mais informações sobre a segunda cúpula, sei lá que União Europeia. João Pedro Neto, uma boa noite pra você. Olá Aline, boa noite pra você também, boa noite a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff dorme hoje aqui em Bruxelas, na Bélgica, para participar amanhã do segundo dia da cúpula, sei lá que União Europeia. Está previsto um retiro de chefes de Estado e de governo na sede do Conselho Europeu aqui na capital belga. Esse é o último encontro fechado entre os líderes que participam do evento antes da cerimônia de encerramento da cúpula. E a previsão é que a presidenta Dilma participe dessas duas reuniões. Como resultado da cúpula, vão ser produzidos dois documentos, uma declaração conjunta dos países e um plano de ação com diretrizes para a cooperação entre as duas regiões nos próximos anos, que devem ser divulgados nesta quinta-feira. Aline? João Pedro Neto, muito obrigada pelas informações ao vivo pela internet aí de Bruxelas e um bom trabalho pra você. Obrigado.